Vamos supor que temos y igual a seno ao cubo de x ao quadrado. Que, reparem, é a mesma coisa que escrever seno de x ao quadrado ao cubo. Reparem que este cubo pode-se colocar aqui com parênteses ou pode-se colocar logo aqui. Muitas vezes colocamos logo aqui para abreviar, digamos, e fazemos isto, por exemplo, nas funções trigonométricas. Esta é uma forma abreviada do que está aqui. Então, o que nós queremos fazer aqui é derivar esta expressão em ordem a x. Queremos pensar nesta expressão ou nesta expressão como função de x e, portanto, na prática, pensar neste y como sendo uma função de x. Ou seja, na prática, o que nós queremos agora fazer é calcular a derivada de y como função de x. Pensar que o y é uma função de x e calcular a sua derivada, ou seja, calcular o y' de x. E, para isso, o que nós vamos fazer é pensar aqui na regra da derivada da função composta. Reparem que nós temos aqui qualquer coisa ao cubo. Então, nós, para aplicarmos a regra da derivada da função composta, nós pensamos nisto qualquer coisa como sendo uma variável. Pensamos nisto como sendo uma variável. E pensamos que temos uma variável ao cubo e queremos derivar em ordem a essa variável. Então, na prática, se temos qualquer coisa ao cubo, quando derivamos, vai aparecer o quê? Vai aparecer 3 e agora aparece exatamente esta coisa. Aqui vai ser o seno de x ao quadrado. Aparece esta expressão e agora aqui aparece elevada a 3 menos 1, ou seja, ao quadrado. Reparem que, no fundo, isto é a regra que nós utilizamos quando derivamos x ao cubo. Fica 3 vezes x ao quadrado. Só que, neste caso, em vez de x, temos seno de x ao quadrado. E agora multiplicamos pela derivada disto, ou seja, pela derivada de seno de x ao quadrado, que nós vamos colocar aqui com parênteses e com esta linha, que significa que ainda temos de derivar esta expressão. E, portanto, esta expressão é esta aqui. Ou seja, nós vamos escrever aqui dentro seno de x ao quadrado. E aqui também seno de x ao quadrado. Bom, e agora podemos continuar as nossas contas. Isto vai ser igual a quanto? Bom, esta primeira parte, bem, podemos simplificar. Podemos colocar este quadrado aqui, que é mais natural, talvez. É a forma como isto normalmente aparece escrito nos livros. Aparece seno de x ao quadrado e o quadrado aparece aqui nesta posição. É exatamente a mesma coisa. E agora temos de derivar esta expressão aqui. Derivar seno de x ao quadrado. E agora vamos utilizar, de novo, a regra da derivada da função composta. Porque, reparem, aqui temos um seno de qualquer coisa. Temos um seno de qualquer coisa. Então, como é que nós aplicamos aqui a regra da derivada da função composta? Bem, vai ser a derivada do seno. E a derivada do seno é cosseno. E vai ser cosseno de qualquer coisa. Esse qualquer coisa é o que está ali. Não interessa o que está ali. O que nós fazemos é que começamos por derivar a função, digamos, de fora. Que, neste caso, é um seno. E derivamos. E a derivada dá cosseno. E voltamos a calcular cosseno, ou seja, a derivada disto, calculada em x ao quadrado. E depois multiplicamos pela derivada disto. Ou seja, colocamos aqui a derivada ainda desta parte. E nós vamos colocar aqui a branca. Portanto, este x ao quadrado aparece aqui. Fica cosseno de x ao quadrado, vezes x ao quadrado, derivado. Então, e agora, se quisermos, podemos calcular aqui a derivada de x ao quadrado. Mas esta já é mais simples de calcular. x ao quadrado, derivada, é a regra da potência diretamente. Este 2 vem aqui para baixo e fica x levantado a 1. Ou seja, vai ficar 2 vezes x. E agora, finalmente, podemos escrever o resultado. Ou seja, vai ficar toda esta parte aqui, vezes esta, vezes esta. Reparem, este 2 pode-se multiplicar aqui pelo 3 e dá um 6. Depois, o x aparece aqui, sozinho. Depois aparece, talvez, aqui o seno quadrado de x ao quadrado. E, finalmente, aparece o cosseno de x ao quadrado. E já está. 6x, seno quadrado de x ao quadrado, vezes cosseno de x ao quadrado, é a derivada de seno ao cubo de x ao quadrado. Aplicámos 2 vezes a regra da derivada da função composta e chegámos aqui a este resultado. Espero que tenham gostado.